Essa é uma coisa, Josué, que é bom ser novo. Essa é uma coisa que eu vou desafiar vocês, junto com o governo e junto com a sociedade brasileira. Nós vamos ter que definir que política tributária é bom nesse país. Porque em abril de 2007, eu fiz uma política tributária que teve aprovação de 27 governadores, teve aprovação de 27 presidentes da federação e das indústrias, teve aprovação de todas as centrais sindicais, teve aprovação de todos os líderes no Congresso Nacional. Eu fui levar ela pessoalmente ao Congresso Nacional, achando que ia ser aprovada por unanimidade. Quando eu cheguei lá, Josué, entreguei... Parece que eu não posso pegar uma caneta, você não pode pegar a caneta, não pode ter presidente. Fiz uma trabe agora aqui pra vocês. Eu digo todo dia que eu tenho 76 anos de idade, energia de 30, intervalo política de 20, porra, deu. Então, veja, eu acho que quando eu mandei essa proposta tributária, é muito engraçado, porque tanta gente participou da elaboração dessa proposta que eu falei, vai ser aprovada por unanimidade. Ah, Eduardo Cunha ainda não teve, que era presidente. Vai ser votada não. Aí deram a relatoria por Sando Mabel, que vocês conhecem. O Serra que tinha participado comigo, que tinha aprovado, começou a ser contra. Aí vai o governador a contratação, até hoje não foi votada. Então é o seguinte, gente, cada um de vocês tem uma bancada ali naquele Congresso. Tem um amigo que é deputado, tem um amigo que algum de vocês ajudou, alguma coisa... Nós vamos ter que, quando tiver uma proposta de política tributária, que a gente seja conceitual, de que ela é boa pra todo mundo, a gente vai fazer ela ser aprovada. Porque quando chega lá dentro, são 513 políticas tributárias que tem. Cada um tem uma na cabeça. A questão da legislação trabalhista, que muita gente ficou assustada quando nós falamos que vamos rediscutir, é porque, veja, eu sou de um sindicato que em 1974, nesta casa aqui, ainda no tempo do Vingar, no tempo do Fumairo Amato, sabe? Nesta casa aqui, a gente propunha fazer negociação coletiva. A gente não queria julgamento na justiça do trabalho, não. Vamos acertar aqui o que a gente estabeleceu, sabe, nas empresas, vamos fazer uma coisa aqui. Nunca quiseram. E nós somos defensores, eu posso dizer pra vocês que o movimento sindical é doido pra fazer contrato coletivo de trabalho. Isso pode ser feito. Ninguém quer recuperar o que era em 1943. Eu não conheço um dirigente sindical que queira recuperar. Eu não vou voltar atrás e pegar tudo que a gente tinha, não. As pessoas querem evoluir. Discutiram com você, as pessoas querem evoluir. As pessoas estão querendo fazer coisas novas nesse país, porque é bom pra todo mundo. Essa história de achar que o trabalhador quer que o empresário quebre, ninguém quer porque se o empresário quebrar, ele tá quebrado. Ele é a primeira vítima do empresário quebrar. Então é uma bobagem imaginar que o trabalhador não quer que esse país cresça, que não quer que esse país evolua. É com essa mentalidade, Josué, que nós estamos disputando essas eleições. E é com essa disposição que eu estou aqui pra dizer pra vocês. Nós vamos consertar esse país. Vamos consertar esse país.